E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável no litoral, frente fria chegando, mudando o tempo. Já chove entre o sul de São Paulo e o Paraná. E essa chuva avança gradativamente durante o dia. A qualquer hora chove nas praias paulistas. E as temperaturas, por causa disso, também não sobem além dos 20 e 21 graus de máxima. A capital e a grande São Paulo também recebem essa interferência. Chuva a qualquer momento entre a grande São Paulo, a capital, o Vale do Paraíba. No interior do estado, tempo melhor. 28 graus em média no interior e tempo ficando mais seco. O frio continua no sul. E esse frio de São Paulo vai pelo menos até sexta-feira. No fim de semana, melhora o tempo. Mas as temperaturas continuam baixas durante as noites e madrugadas. Um abraço a todos. O Homem do Tempo